Talvez os soviéticos, eles estejam tentando o máximo. As escolas gratuitas e os hospitais gratuitos. Sim, mas a que custo? Olá, Ferninhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dama de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino, e se você acha que já perdeu o pouco de sensibilidade que tinha neste mundo, esse filme é para você. Hoje eu conto com a presença da Rainha Stephanie. Bem-vindo, Esther! E aí, ferrenhos? Então, eu nem esperava que esse filme mostrasse tanta bengala solta. Pegar, pegou! Poderia estar tranquilamente sem lembrar dessa cena. Já era, é isso. Mas, para quem ainda não leu o título do nosso episódio, esse é o nosso quadro Cine Damas. O quadro em que nós conversamos sobre filmes, séries, que é a temática da liberdade, ou no caso do que a gente está conversando agora, do autoritarismo. E o filme do episódio de hoje é Mr. Jones, ou, como foi conhecido aqui no Brasil, A Sombra de Stalin. Ele fala, basicamente, da história do jornalista Gareth Jones, que foi o primeiro a descobrir o genocídio que a União Soviética estava praticando lá na Ucrânia, em 1930. Então, na década de 30, que, basicamente, passa esse filme. Antes de passar para as nossas considerações, é muito importante salientar que a diretora e a roteirista são ambas mulheres. Então, já está dentro do nosso escopo e já está dentro do nosso interesse. E, para quem tem interesse em obras feitas por mulheres, que tem essa temática do autoritarismo, luta contra o autoritarismo e a liberdade, e essa é uma ótima pedida. Então, a direção deste filme é da premiada cineasta polonesa Agnieszka Holland, com o roteiro de Andréa Chalupa. Ele saiu lá nos cinemas no ano de 2019, na Ucrânia, primeiramente, mas só em 2021 que ele veio para o catálogo da Netflix. E aí foi quando ele teve o maior boom, né, de pessoas conhecendo, falando sobre esse filme, e teve uma maior visibilidade. Pelo menos no Ocidente. No Oriente, ele já tinha tido essa visibilidade, principalmente porque ele passou primeiro no local onde teve esse genocídio. Para quem não sabe que genocídio é esse, a gente está falando do Olo do Morro, que a gente já tem até alguns textos interessantes no blog, e vou até colocar nos cards aí embaixo. Mas antes de entrar realmente no filme, fiquem ligados nos nossos avisos, e já voltamos. Olá, ferrenhos! Bem-vindos aos recados iniciais do Damas de Ferro. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de nossos ouvintes, seguidores e membros que estão sempre nos apoiando. Foi por isso e pelo trabalho árduo de nossa gestão que o Damas de Ferro e o projeto Traduzindo a Liberdade estão entre os três finalistas para a categoria Grupo do Ano de 2021 do Students for Liberty Brasil. Este é um prêmio muito importante para nós, e vocês fazem parte dessa história. Se você quiser contribuir com o Damas, continue consumindo nosso conteúdo do Spotify, do blog, siga nossas redes sociais em arroba c.damasdeferro e se quiser, seja membro de nosso clube como escritor, tradutor ou leitor em nosso clube de leitura. Era isso? Aproveite o episódio e até mais! Então, Stephanie, antes de seguir no filme, quais são as suas primeiras impressões deste filme? Foi bom? Ruim? Longo? Muitas bengalas? No geral, eu achei o filme bem construído, a ambientação foi bem imersiva, você sentia na situação ali, quando ele mostrou na sociedade ali, que ele mostrou britânica, depois russa, depois ucraniana, você sentia parte daquele ambiente, você conseguia ver o espaçamento que eles estavam retratando. Eu achei que os atores interpretaram muito bem, eu achei que o protagonista foi, sei lá, eu não sei ao certo como que era a personalidade da figura em si que eles estão retratando, do Jones, como ele era enquanto pessoa e tudo mais, mas eu acho que ele interpretou muito bem, você compra a ideia do personagem e como a personalidade mesmo dele, como ele estava lutando por aquilo. No caso ali, que eu achei muito importante que ele fala, é que ele estava em busca da verdade, então é uma coisa que bate muito na tecla durante o filme, a questão dessa busca da verdade, não existe várias verdades, existe uma verdade, então essa questão eu achei muito interessante que eles frisaram, mas assim, no geral, eu achei muito engraçado que parecia que o filme foi cheio de recortes, que na verdade eu imaginei como se os sedatores estivessem sentados numa mesa e falaram olha, o que a gente tem que retratar nesse período histórico, o que a gente tem que retratar do filme dele, do filme dele não, da vida dele, e aí a gente tem que inserir isso em cenas que a galera compre. Então foi muito assim, tipo, pareceu que o filme passou muito rápido, no sentido de aqui ele está no ambiente, depois ele vai para outro, aí o que a gente tem que retratar, aí cada cena, o que a gente tem que trazer de elemento para relacionar com a questão política que estava acontecendo na época, tanto que você vê que várias coisas relacionadas à censura são inseridas em pequenas cenas que você acha que não vai acontecer nada, então você vê a questão evoluindo, sabe? Como que a repressão está aumentando na Rússia, e isso é muito interessante. Basicamente eles pegaram uma obra que tem um caráter um pouco mais romanceado, que é uma história mesmo, um romance em forma de filme, e eles colocaram vários elementos históricos para tentar deixar não somente um filme que a história de um homem em busca da verdade, mas a história de um homem em busca de uma verdade que aconteceu realmente, que pessoas foram mortas realmente, houve um genocídio real, pessoas foram caladas, informações foram reduzidas ao nada somente para não vazarem, e isso aí é colocado de forma mais sutil do que se fosse um documentário, basicamente. Sinceramente, eu não sou nenhum especialista em cinema e nada do tipo, mas eu achei a fotografia e algumas cenas, alguns takes bem assim, com uma sensibilidade muito grande. desde o início, para quem não assistiu, recomendo fortemente que assista, mas para quem já assistiu, vocês veem que assim que começa o filme, e eu vou tentar não dar muitos spoilers, por mais que tudo já aconteceu há décadas atrás, a gente só vai estar contando aqui, é tipo, spoiler do que aconteceu... Não é spoiler se conta a história de alguém que morreu há muito tempo. É verdade. Foda-se. Decretado. No início desse filme, aparece ninguém mais, ninguém menos do que George Orwell, e para os mais chegados, Eric Blair, que é basicamente escritor de diversas obras, como por exemplo, A Revolução dos Bichos, 1984, O Caminhão de Wigan Peer e outros livros. E basicamente, no início desse filme, é ele escrevendo o prefácio deste livro, A Revolução dos Bichos, para os ucranianos. Tanto que se eu for pegar uma edição aqui da Companhia das Letras, desse livro, você tem no final desse livro o prefácio que o Orwell fez para os ucranianos, em 1947. E o que é que ele fala? Eu até notei aqui. A primeira frase que ele fala desse prefácio foi Se a obra não fala por si mesma, então é porque ela fracassou. Eu queria contar uma história que pudesse ser entendida por qualquer pessoa, até por uma criança, até porque a verdade é muito estranha para contar de outra maneira. O mundo está sendo invadido por monstros, mas se eu contar a história dos monstros falando de animais da fazenda, talvez você escute. Então, você entenderá. Então, para vocês verem que a força e a sensibilidade que ele coloca nesse filme pode ser visto desde os primeiros minutos. Que forte é isso, né? De que, às vezes, a história real, a verdade real é tão pesada e é tão forte e violenta que somente nós mascarando com, no caso, Auro mascarando com histórias infantis é que as pessoas vão conseguir compreender o que foi aquilo. Pegando o gancho ao longo do filme, outros trechos da obra são citados. Tipo, tem um trecho da obra que ele cita, aí, se eu não me engano, eu não lembro se... Eu acho que é ele mesmo que eles colocam na cena falando esse trecho que é que alguns são mais iguais que outros. Então, é justamente essa questão que ele quer trazer na Revolução dos Bichos e que esse filme retrata. Que a galera que estava ali e que ainda acreditava nessa questão da propaganda soviética acreditava nessa ideia de igualdade. Só que, justamente, o que estava caindo por terra? Que eles estavam percebendo que mais que empregava igualdade, na verdade, estava privilegiando ali os mais íntimos. Então, existiam pessoas que eram mais iguais do que outras. Então, valia o sacrifício de uma massa porque eu e meus amiguinhos aqui estamos protegidos e estamos crescendo em cima dessa massa que está se ferrando. Então, essa noção que ele traz é muito importante. Também cita outro trecho que fala da questão dos porcos, que é justamente que ele relaciona em A Revolução dos Bichos. Então, vários trechos da obra também de 1984 é retratado, tanto que o cara que vai andando junto com jornalistas, que a gente vai falar um pouco mais depois, que ele fica de olho nos jornalistas, é chamado de Big Brother. Então, vários elementos, tanto de A Revolução dos Bichos quanto de 1984 são trazidos ao longo do filme inteiro. Isso é muito, muito bacana. Da onde que ele foi tirando informação para montar isso numa história de uma fazenda. E é tudo muito significativo naquela primeira cena que eu falei, em que é Auro escrevendo basicamente A Revolução dos Bichos, desde a fazenda, os porcos ali do lado, aquelas figuras, as esculturas de madeira que estavam mostrando os animais, tudo isso vai remeter à obra dele. E para quem é fã de Auro e da obra dele, isso é incrível. Além da importância, de novo, de que, na verdade, algumas histórias, mesmo que não sejam relatos herídicos, contém mais verdade do que muita coisa. Então, as histórias, mais uma vez, mesmo elas sendo mentiras, se tornam um meio para contar a verdade. É uma coisa que a gente até já comentou aqui, muitas vezes, quando a gente estava falando da origem do totalitarismo, origem do totalitarismo da Hannah Arendt, como que ela, na própria obra dela, traz referências, por exemplo, a Dostoiévski. Porque, e a gente mesmo já comentou em outros podcasts da importância de você ler ficção, porque muitas vezes a ficção, como o Gu está falando, ela ajuda a gente a compreender muito mais um acontecimento histórico e o pensamento da população, a cultura daquela sociedade que está sendo retratada, do que muitas vezes um livro extremamente teórico e que retrate os fatos o mais fiéis possíveis. Então, talvez a ficção chegue mais perto de retratar o pensamento e o comportamento humano do que muitas vezes uma obra de antropologia, de sociologia em si. Isso aí. Bem, como a gente já disse, a primeira parte do filme inicia com a narração do Oro, que seria basicamente o prefácio à edição ucraniana do livro A Revolução dos Bichos. E depois dessa cena que é muito significativa, nós somos apresentados ao protagonista, que seria quem? Gareth Jones, ou, para os ítimos, Mr. Jones. Mr. Jones, que é um jornalista que recebeu algumas informações de que algo estaria acontecendo na União Soviética. Ele, antes de receber essas notícias, de finalmente ir para a Rússia, ele era um jornalista não tão comum, porque ele era um jornalista que tinha bastante influência, principalmente naquela época. Para quem não sabe, na década de 30, era o entreguerras, também conhecido, era uma época de muita tensão entre os países da Europa. Ninguém sabia o que ia acontecer. Hitler estava chegando no poder e as suas declarações, que eram muito polêmicas e fortes, estavam, assim, deixando as pessoas com muito medo. Alguns com mais do que outros. Por exemplo, Mr. Jones, ele foi um dos que teve bastante medo e realmente previu o que ia acontecer na Alemanha na Segunda Guerra Mundial e a ascensão de Hitler. Gareth Jones conseguiu uma entrevista com Hitler e, com isso, ele soube que ele iria ascender ao poder e que estava acontecendo alguma coisa de errada também na União Soviética. E o porquê disso? Para quem não sabe, fazendo outra retrospectiva histórica, na década de 30, todos os países estavam em crise. Nós estamos falando de uma época após a Grande Depressão. Então, depois dos anos de bonância, dos anos 20, 1920 a 1930, houve a Grande Depressão em 1929 e todos os países estavam totalmente quebrados. Estados Unidos, Europa, mas somente um país estava vivendo o sonho, praticamente, que era a Rússia. E, nisso, ele viu uma oportunidade de ver algo que estava errado, principalmente por conta do líder deles, que é o grande Stalin. Então, como uma pessoa com uma personalidade tão forte e que já estavam saindo alguns boatos de que ele, na verdade, não era tão bonzinho assim, como é que a Rússia está criando, gerando essa riqueza, criando esses recordes de produção e tudo isso. E aí, que vai começar o filme, ele saindo de sua vida de jornalista, de um jornal influente na Inglaterra, para buscar a verdade lá na União Soviética. Uma coisa, dá para perceber quando ele ainda está na Inglaterra, conforme ele ia falando, porque já que ele entrevistou o Hitler, era uma coisa que até questionavam eles sobre, o Hitler acredita mesmo no que ele estava falando? Porque acreditavam que ele estava viajando um pouco. E ele falava, e ele afirmou várias vezes, não, deu para perceber que ele realmente acredita em tudo que ele está falando, e que está mais concreto do que a gente imagina. Então, ele, justamente por ter entrevistado, já tinha essa noção um pouco maior do que estava acontecendo, já tinha colegas que estavam na União Soviética e que já tinham passado uma ou outra informação para ele, então ele já tinha essa suspeita, e ele, conversando com as pessoas mais velhas lá da Inglaterra, as pessoas que estavam em cargos mais altos, e as pessoas, eu falo muito a idade porque, é a galera que querendo ou não tinha pegado um pouco da Primeira Guerra, ou que tinha um resquício da Primeira Guerra, então, são pessoas assim, que estavam por perceber que estavam evitando ao máximo um confronto direto entre as nações, então eles estavam sempre, ah, não, não vai virar nada não, claro que não vai acontecer, como aconteceu na Primeira Guerra, claro que não está, e ele falando, gente, a gente já começou uma grande guerra aqui, vocês não estão percebendo, eles não, lógico que não começou, então assim, eles estavam negando o tempo todo esse perigo que estava já iminente, e ele tentando mostrar, tentando mostrar, só que as pessoas que estavam a cargos maiores que ele não colocaram isso, porque estavam sempre evitando o conflito, e uma coisa, que a gente já também comentou em podcast, como que a gente percebe esse comportamento pré-Segunda Guerra, e como isso se repetiu depois no que aconteceu com o confronto, né, que teve recente da Rússia com a Ucrânia, o quanto os países, principalmente do Ocidente, que a gente vê, eles são, eles simplesmente fecham os olhos para coisas horríveis que acontecem, e só quando está à beira de acontecer uma catástrofe absurda que eles fazem alguma coisa, ou quando já aconteceu uma catástrofe absurda que eles começam a se mexer, e aí já está um pouco tarde demais, aí já tem um monte de gente que já morreu, já tem várias coisas destruídas, países invadidos, aí assim, adianta fazer alguma coisa? Até adianta, mas poderia ter feito antes, né? Poderia ter sido evitado. Sim. E até compreendo assim, em parte, esses líderes, que imagine você é líder de uma potência como Inglaterra, e você sai de uma guerra que acabou com as estruturas de poder da Europa e você não quer ver nada disso nunca mais. E aparece uma notícia que talvez haja um cara que também vai acabar com essas estruturas, mas que se você não agir, também talvez ele não vai agir. E aí o que é que você faz? E é essa insegurança que vai possibilitar a ascensão de algumas pessoas e de algumas situações, algumas situações drásticas que poderiam ter sido evitadas antes, como a questão do Hitler ou a questão da invasão da Rússia na Ucrânia. Mas, como a gente já sabe da história, tudo fica mais fácil para a gente. Então, nisso que ele sai da Inglaterra e chega na Rússia, é um mundo totalmente diferente. Então, a gente já percebe que em todos os âmbitos parece que a gente está vivendo naquele filme o show de Truman, né? Truman, isso. Então, basicamente, quando ele chega lá, parece que a gente está vivendo no show de Truman, que tudo é mentira, que todos já só estão executando papéis e que tem algo não dito que se você disser, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, tem escuta nos telefones, se você falar alguma coisa errada, ou então que o governo não gostar, então vamos cortar seu telefone, que foi uma cena que aconteceu quando um jornalista estava falando da situação que ele descobriu uma notícia bombástica que abala a estrutura lá também de poder da União Soviética, mas que ele não conseguiu contar porque eles chegaram o telefone dele. Então, quando a gente chega lá, a gente já vê que é toda uma outra atmosfera diferente dos países mais ocidentais, mais livres. Logo quando ele chega, dessa questão de contar mentira, você vê que todos os funcionários que ele tem contato desde o momento que ele chega, é sempre um sorriso meio forçado, como tipo sai logo daqui. Ah, desde uma questão simples, sei lá, não, eu coloquei minha reserva para tantos dias, não, aqui está só um. Ele, está só um? Que coisa! É, está só um, você tem que ir embora, né? Então, assim, o filme inteiro, você vai ver que enquanto ele está na Rússia, está com essa questão de eles estão sempre, eu não sei se seria o termo certo, mas meio passivo-agressivo, sabe? Você está pensando aqui, então, eles nunca chegam, tipo, já na porrada com ele, é sempre dando entender, tipo, olha, se você não ficar quietinho, vai acontecer alguma coisa. Ele sempre se sente observado, logo quando ele entra no, ai, qual que seria aquele, ah, o jornal, quando ele chega no jornal, as pessoas, elas estão falando dos prédios que foram construídos, das fábricas que foram construídas, então, toda pessoa que ele fala, nossa, a Rússia está vivendo uma prosperidade absurda, nossa, o Stalin conseguiu construir o que a gente não conseguiu em anos, ele construiu pouco tempo aqui, uma estrutura dessa, tão grandiosa, então, para todo mundo que estava ali em Moscou, caramba, olha o que esse cara fez, nossa, imagina, olha, você é uma pessoa que mora lá na Rússia, tranquilo, aí você vê que estava destruída, aí do nada uma pessoa entra no poder e começa a, nossa, uma puta evolução, você vê desenvolvimento das fábricas, você vê mais gente sendo empregada ali, você vê estruturas grandiosas, estátuas com a cara dele sendo construídas, e você fica, a gente está jogando dinheiro fora, a gente está aqui, quem precisar estamos aqui, então, eles tinham muito essa expressão de como a gente está próspero, como que está dando certo agora que o partido soviético está no poder, sabe? Eles tinham que manter as aparências, e é por isso que, basicamente, tinha uma uma casa, uma base de jornalistas, em que, basicamente, eram jornalistas que, os soviéticos, no caso Stalin, utilizavam para passar essa imagem de que, olha, nós somos o experimento socialista que deu certo, e se eles não conseguissem passar essa imagem, acabou tudo, né? Sim, e eles ficam batendo muito nessa tecla também, mas isso aparece, assim, é dito mais no final do filme quando começam a questionar ele, mas você também vê falando ao longo do filme, essa questão de o experimento que você mencionou, então é sempre isso, não, eles estão fazendo experimento, eles estão testando, então o que que passava a impressão, mesmo que surgia alguma notícia ou alguma alguma coisinha, assim, que causasse um pouco de questionamento frente à posição da União Soviética, mesmo assim, tinha gente que falava, não, pelo menos eles estão tentando, eles estão em busca de um sistema melhor, eles estão em busca de mais igualdade, então, meio que eles estavam tentando justificar, mesmo gente passando fome, mesmo um monte de coisa sendo descoberta ao longo do tempo, eles estavam querendo suprir isso com esse discurso de, não, eles estão tentando, é um experimento, com o tempo vai melhorar, isso é muito triste, sabe? É como se, pela utopia, tudo valeria. É, é bem isso. Ah, e antes, né, que vai mostrar dessa casa, certo? quando, logo quando ele começa que ele tem um contato com o Walter, que é o jornalista que ganhou um prêmio, não foi o prêmio Kutzer, é isso, né, que ele ganhou esse prêmio e tudo mais, logo no início também, ele vangloria a Rússia de tudo que é jeito, aí ele começa a ter esse tipo de comportamento de tipo, que a gente estava falando, de ficar meio assim, de querer calar ele, de alguns assuntos não podem ser mencionados, aí chega a gente lá pra mostrar, que no caso, depois a gente vai ver quem que é essa jornalista que chega mais a fundo, mas ela chega pra mostrar o texto que ela escreveu e ele vai lá e faz um risco, porque ali, então a gente já viu até esse ponto do filme, a censura dos meios de comunicação no sentido de telefonia, deles cortando ligações, deles escutando ligações das pessoas e a gente já vê também a censura começando nos jornais nesse momento. Exato. Cenas em que ele está na cara dura, o chefe do jornal recebeu notícia e ele pega, dá uns cortes assim na folha só pra dizer que não é pra ser publicado. E é nesse clima que a gente vai adentrando nesse filme, então a gente já viu que tem alguma coisa errada na Rússia e não é só a gente que vê, porque o Johnny inscrito também percebe isso, tem alguma coisa errada, só não sei o que é. E é aí que vai entrar a figura da Ada, a figura da Ada que seria um tipo de figura que vai apresentar possíveis problemas que estavam acontecendo lá, só que até isso ela já está meio que receosa, porque como é que ela vai contatar, como é que ela vai trair o seu país, entre aspas, dizendo das maldades que estavam acontecendo lá, mais no interior do país, dentro do país, porque ela está sendo observada, os vizinhos estão ligados com o governo, soldados são ligados, pessoas na rua, você nunca sabe quem é o inimigo. E como diria Attack on Titan, onde está o inimigo? O otaku que habita dele. Não podia deixar de falar. quem é o inimigo? Também, depois que ele sai de lá e tudo mais, que ele vai para o hotel, antes dele ter um contato mais próximo com a Ada, ou Ada, não sei se você acha que o dublado é Ada, mas com a Ada, antes disso ele vai numa festa lá de jornalistas, e é meio bizarro, porque primeiro, nesse primeiro contato que ele teve com o Walter. Walter Durante. Logo quando ele tem esse contato com o Duran, ele é convidado para essa festinha que vai ter, só que ele, primeiro, não é mencionado que é uma festa do jeito que é, ele tem a impressão que é um jornalista que vão se encontrar para ficar falando de coisas importantes e tal, então ele tem uma impressão totalmente errada, e ele já descobre, já descobre, por exemplo, que aquele colega dele no início, o Paul, que teve a ligação cortada quando ia passar alguma informação para ele, ele morreu num assalto, entre aspas, então você já começa a observar que algumas pessoas estavam sendo apagadas ali para que algumas histórias não vazassem, e quando ele, antes dele ir para a festa também tem outra cena que é quando ele está saindo do hotel, aí ele vê meio com os policiais levando um ou outro cara, aí ele começa a questionar, mas por que está levando? e o pessoal fala a mesma coisa, está tendo muito assalto nessa região, então você vê que estavam usando de artifício no sentido de, não, estão só protegendo a gente, ainda não tinha isso tão esclarecido, isso tão evidente que estavam apagando as pessoas que estavam levando elas porque elas tinham falado demais. E o que mais vai irritar a gente é que os jornalistas estavam meio que e do lado da União Soviética que eles estavam reproduzindo informações do governo e essa história é real. Então existiu um Walter Durand que ganhou o prêmio Pulitzer por basicamente mentir, negar o Holodomor, negar que estava acontecendo alguma coisa de errado na Ucrânia. e não foi simplesmente um erro jornalístico, foi ele basicamente sabendo da verdade, sabendo dos acontecimentos, ele somente reproduziu a propaganda soviética de que nada estava acontecendo e ele ganhou um prêmio por isso, o maior prêmio jornalístico por isso. é isso que vai nos irritar mais, vai pegar em nosso peito. É, porque a gente tem que pensar que como uma pessoa assim, daquela época, você está começando assim como protagonista, você entra ali, você chega a admirar uma pessoa que ganhou um prêmio importante relacionado ao jornalismo, você vê uma pessoa de peso da sua profissão ali exercendo isso e você percebe que a pessoa não é bem aquilo, você percebe que ela está pactuando com uma parte da história e com situações que são erradas, então você vê até ele ao longo do tempo se decepcionando, porque isso não se torna evidente para ele de primeira, parece só que os jornalistas estão sendo ali confinados, porque mostra que eles não podem sair do país e eles estão sempre sendo vigiados por pessoas do governo, do partido que eles falam, pessoas do partido soviético, então você só vê ali que eles estão meio que sendo coagidos, você tem uma noção de que eles no caso estão sendo obrigados a agir assim, se não sei lá, estão sendo ameaçados, vão morrer alguma coisa, só que não, muitos ali na verdade realmente estão pactuando com a situação e estão inclusive em altos cargos recebendo suborno para isso, então não é todos ali que a gente percebe, Paeda sim, no caso, estava com medo e tudo mais, estava tendo a vida dela em um disco absurdo, mas esse cara, por exemplo, o Duran, ele estava ali muito próximo do partido em si e estava recebendo por isso, por exercer essa função e ele estava coagindo os outros jornalistas também, vai mostrando em várias cenas depois e a gente vai conectando os pontos. finalizando essa primeira parte de introdução ao filme e a como é o que está acontecendo com o jornalista e na União Soviética, finalmente Mr. Jones ele foi contatar a Ada, por quê? Porque o amigo dele foi assassinado, quer dizer, ele acha que foi, já que ele foi morto, ninguém sabe o que aconteceu direito, disse que foi um assalto e aí, Ada meio que conseguiu contatar ele e eles conseguiram conversar de uma forma bem escondida dizendo que alguma coisa estava errada e que Paul estava investigando isso. Quem era Paul? Era o amigo que foi morto e o que ele descobre? Que esse algo de errado estava acontecendo principalmente na Ucrânia. E o que aqui é o mais surpreendente? Jornalistas não podem, não poderiam entrar na Ucrânia. Isso aí já ligou uma chave na cabeça de Jones porque se você não tem nada a esconder, se você não tem nada a esconder, então você não precisa ter medo. Então se você proíbe os jornalistas que são considerados como a voz, o centro de formação para pessoas que não tem como conseguir entrar em locais que, por exemplo, Rússia, Ucrânia, esses locais que estão muito distantes, que são a voz da verdade, então você quer esconder alguma coisa. E aí ele vai entrar nessa jornada de ir até a Ucrânia e ver o que é que está acontecendo de errado. É importante a gente lembrar que o principal questionamento até esse ponto, ele não esperava ver o que ele vai ver na Ucrânia. O questionamento que levou ele lá, que depois ele se chocou ainda mais da situação que estava vivendo a população de lá, mas o questionamento era aonde está vindo o dinheiro do Stalin? É esse questionamento que move ele e que faz ele primeiro ir para a Rússia e depois descobrir que está vindo da Ucrânia, mas está vindo da Ucrânia como está vindo da Ucrânia, por que eles estão lá, por que os russos estão lá, estão mexendo, fazendo o que lá. E aí que ele vai conectando as coisas e vai vendo que a situação na verdade está muito pior do que ele imaginava. E tem uma coisa que ele acaba conversando com a Eida que a gente vê que é muito delicado. No caso dela, o Gu também já comentou que ela estava num conflito interno do que acreditar. Porque querendo ou não, ela de certo modo acreditava um pouco nos soviéticos, sabe? Então ela acreditava que o partido é como se ela tivesse sido criada e ela tinha sido educada na situação da União Soviética. Então ela acreditava que aquilo era necessário, era o bem necessário. Ela não sabia o que estava acontecendo exatamente na Ucrânia, mas ela tinha uma noção no sentido de o partido ele está em experimento, eles estão tentando pelo menos. E ela replicava o discurso que existia na época. Então a questão da massa e do partido ser maior que o indivíduo. Isso a gente viu muito na obra da Hannah. Nesse sentido de como que para erguer um totalitarismo, um sistema totalitário, você não basta só ter uma propaganda emblemática, você não basta só ter um líder. Você tem que ter uma massa que esteja trabalhando a seu favor e comprando essa ideia. Então ele tinha ali, nesse momento, Stalin já tinha uma massa que estava trabalhando e nutrindo esse sistema soviético que ele estava erguendo ali na Rússia. E como que essa questão de e a própria Hannah Arendt ela traz isso na obra, como que esse sistema totalitário ele estrangula o indivíduo. Então o indivíduo começa a achar que as vontades e a personalidade dele, o que ele acredita não é importante, o que importa é o que o partido quer, é o que a massa quer, porque isso é o que vai levar a um futuro mais próspero. então então a gente vê claramente nessa cena o que já estava acontecendo que foi retratado pela Hannah Arendt naquela naquele estudo social pré Segunda Guerra Mundial. E não somente mata a sua individualidade ou seja o povo é um ou o povo é o partido mas também o inimigo é um e quem é o único inimigo como diria estava como George Orwell estava citando no caso nesse filme está dizendo o homem é o único inimigo real que nós temos retire o homem da cena e a causa raiz da fome o domínio do trabalho todos eles são abolidos para sempre então se você tiver um único inimigo então todos e você matar esse inimigo você pode juntar o povo então vai haver um tipo de união coletivista das pessoas em prol de exterminar esse inimigo e você vai acabar com o mal do mundo e aí basicamente a ADA estava dentro da União Soviética então ela estava dentro dessa propaganda soviética e ela estava ainda com essa mentalidade de que nós temos um propósito e a gente tem que conseguir alcançar esse propósito para acabar com todos os problemas então os efeitos colaterais eles nós sabemos que eles são significativos mas a gente pode ainda ignorar eles um pouquinho para chegar a ter esse ideal isso é muito forte e ele queixando uma coisa que no caso aí que a gente vê como ela estava no conflito interno porque ela estava começando a ver o que estava acontecendo e que várias coisas ela estava passando por cima de vários valores de várias coisas que são consideradas erradas em prol de acreditar nessa questão desse propósito desse partido e dessa massa tanto que ele pergunta para ela assim tá mas algo nessa linha né tá mas e seu amigo que foi morto com três tiros ele fala um negócio assim porque o pouco era amigo da Ada e também do Jones né por isso que ele usa isso tipo então vale a pena você você se livrar de pessoas vale a pena você ver seu amigo sendo morto em prol disso aí que ela tipo ela fica acabada porque realmente vale tanto a pena assim se você tá falando um discurso em si parece que você compra ele maravilhosamente bem mas a ponto de ver pessoas próximas e até pessoas no geral sendo mortas em prol disso será que realmente é o certo aí ela começa a entrar num conflito e começa a apoiar ele nessa busca pela verdade então seguindo Mr. Jones seguindo as pistas que ele conseguiu e conseguindo falar com os contatos jornalistas até fraudar alguns documentos pra conseguir tentar ter a oportunidade de ir para a Ucrânia ele conseguiu um trem que iria para um outro lugar mas aí ele conseguiu no meio do caminho fugir e conseguir adentrar essas terras ucranianas quando ele fugiu ele conseguiu entrar em um trem e essa cena do trem é algo muito 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 pesado porque imagine que a cena está totalmente preto e branco e estava Mr. Jones ele estava dentro de um trem e estava diversas pessoas com uma cara assim de tristeza de derrota e quando ele começou a comer nesse trem todo mundo virou e ficou olhando pra ele e ele meio que continuou comendo mas assim meio gelado porque as pessoas estão olhando pra mim e aí veio de uma vez cada uma das pessoas só eu pedia um pouco de comida pra ele e aí ele foi dando assim ele meio que assustado o que é que eu estou fazendo aqui e aí o rapaz do lado ele perguntou pro rapaz do lado você pode me vender o seu casaco que ele estava com muito frio estava levando na Ucrânia ele aqui ó algum dinheiro um libra não me lembro qual era a moeda toma aqui um dinheiro ele eu não quero dinheiro então o que você quer? você tem pão? tenho aí ele pegou deu pão o trem seguiu e ficou aquele clima de todo mundo olhando agora pra pessoa que tem pão porque pão a comida é agora o bem mais precioso que alguém pode ter naquele local e essa foi uma das cenas fortes que você já vem de cara ao entrar na Ucrânia e aí só vai ladeira abaixo aqui já insere que quando ele começa a entrar na Ucrânia o pão ele vira moeda de troca então ele começa a perceber que tudo aquilo que ele carregava todo o dinheiro tudo tudo que ele carregava era totalmente fácil de se trocar por por alimento ele daria tudo que ele tem por alimento você vê isso a princípio ele achando estranho a galera realmente nossa eu vou dar a galera super eu vou dar meu casaco pô porque estão dando o casaco por pedaço de pão sabe no começo ele começa a estranhar o quanto eles estão dando valor por alimento e você vai percebendo que ao longo do tempo que ele vai passando na Ucrânia ele também começa a ver o valor do alimento e o que ele faria para ter aquele alimento então é interessante você ver que a percepção que ele tem no início vai saindo vai saindo vai saindo e o quão perto de um animal ele vai se tornando porque realmente o comportamento das pessoas ali chega num estado de miséria tão grande que eles começam a se comportar como animais no sentido de realmente brigar por comida mesmo sabe sair na porrada por comida de viver numa situação mesmo lastimável é a partir do momento que você não tem nada para comer a morte está na sua frente as pessoas não tem mais nenhum tipo de moral no caso na Ucrânia no filme que estava aparecendo as pessoas estavam tentando enganar umas das outras para roubar o pão para roubar a comida ele entra em uma casa e vê pessoas deitadas assim com o estado parecendo que estão mortas e quando ele vê isso parece que ele toma um choque de o que é que está acontecendo nesse país não é mais como é que Stalin está tendo essa riqueza ele já começa a ter uma ideia do porquê que Moscou está totalmente forte rica e os outros países não estão e esse segredo do porquê que isso está acontecendo e ele vai falando ao longo do filme está nos grãos os grãos de ouro né que é o ouro de Stalin e é claro a Ucrânia tem um papel fundamental para a riqueza de Moscou conforme ele vai passando na parte ali assim que ele chega na Ucrânia ele já vê meio que eu não sei se a gente pode chamar de campo mas pode ser quase como um campo de trabalho forçado onde eles estão obrigando a galera a pegar grãos e carregar enfim fazer trabalhos forçados mesmo e aí ele pergunta para uma das pessoas nossa mas para onde está ainda esses grãos aí todas elas falam toda pessoa que ele perguntar está indo para Moscou tudo está indo para Moscou e o pessoal passando fome sabe é bem é bem pesado isso e aí você vê a carinha do Stalin lá nos prédios tipo meio que uns postres umas coisas assim nas bases mais militares da parte gente boa cara super nossa uma ótima pessoa assim acho que esse aí está no céu bem essa é uma parte do filme que vai ficando mais pesada mas também o filme vai ficando um pouco mais lento porque é um filme vai uma parte com menos diálogos e vai mostrando mais como é que está então vai ser basicamente Jones viajando ao longo da Ucrânia e vendo a situação das pessoas vendo as pessoas com fome situações muito pesadas inclusive quem é muito sensível é bom tomar cuidado assistir por exemplo ele chega em um local que está totalmente isolado e tem duas crianças duas crianças que aparentemente estão sozinhas então meio que os pais desapareceram onde é que estão seus pais e aí ele entra e as crianças oferecem comida para ele ou então ele pede comida e ele pega come uma sopinha com um pedaço de carne e quando ele pergunta de onde é que veio essa carne está todo mundo sem comida como vocês conseguiram sem nenhum pai mãe irmão aí a garota fala nosso irmão que conseguiu essa comida e ele pergunta seu irmão é um caçador ou então só ficaram em silêncio e aí que você fica com mais medo porque você já sabe o que está acontecendo é quando a menina ela tampa a carne ela tampa essa carne você fica que merda exato e aí ele também percebe mais ou menos algo sai errado e ele vai andando para o fundo da casa e ele quando olha para o fundo da casa está o irmão ouvi um deles morto e você percebe que na verdade eles estavam comendo o irmão e é uma cena super pesada que realmente não é para todo mundo mas que aconteceu não aconteceu em uma casa não aconteceu em duas aconteceu em várias casas na Ucrânia isso tudo por conta de Stalin estar pegando todo o alimento das outras unidades da União Soviética e levar para Moscou tem uma cena também que aí você vê como que o quanto estava uma taxa de morte muito alta conforme ele vai passando assim vai andando procurando lugar para se abrigar ele vê vários corpos assim ao longo do caminho pessoas mortas e aparece tem um momento que aparece dois caras que eles estão carregando meio que uma carroça um negócio assim e aí eles estão colocando os mortos conforme eles estão achando os mortos eles estão colocando nessa carroça para levar não sei para onde não sabemos mas para descartar os corpos e aí eles encontram no meio do caminho eu se não me engano acho que era uma mulher e um bebê e aí a mulher está morta então já colocam em cima aí você tem aquela pontinha de esperança poxa a mulher está morta estou falando descartar por si só a cena já é chocante mas eles pegam e descartam o bebê junto e o bebê estava vivo ele estava chorando porque o raciocínio era o que como que eu vou cuidar desse bebê se eu não tenho nem como me alimentar não tem ninguém para alimentar aqui então a ideia era o que se não está morrendo agora vai morrer em algum momento então você vê até e isso não era só com adulto você vê até as crianças tendo esse pensamento então beleza o pensamento que ele tinha é da onde está vindo o dinheiro do Stalia e quando ele chega na Ucrânia o que a gente vê é frio morte e fome é o que marca ali então é a situação que as pessoas se encontravam não tinha esperança alguma de sobrevivência e as crianças cantando músicas mórbidas o tempo todo de tô passando fome é não sei o que de morte a o Stalin então era as crianças cantando essas cantigas e pedindo pedindo dinheiro não pedindo comida olha foi foi pesado inclusive acho que a cena mais significativa dessa nesse momento em que Jones estava na Ucrânia a cena mais foi quando ele chegou depois de passar por toda essa dificuldade encontrar pessoas morrendo encontrar canibalismo encontrar famílias inteiras mortas dentro de casa foi que ele chegou em um local onde tem uma série de pessoas que estão tentando conseguir algum tipo de comida ou então sair daquele local e aí ele chega e pergunta de uma mulher que está dentro da multidão e eu falando o que foi que aconteceu aqui porque ele ainda está surpreso o que é que está acontecendo que as pessoas estão morrendo de fome ela falou milhões se foram e ele pergunta milhões por que isso como que milhões simplesmente estão morrendo e aí a mulher falou homens vieram para esse local e falaram que eles poderiam substituir as leis naturais e não conseguiram então é basicamente isso que resume o que é que estava acontecendo pessoas que achavam que por ter seus planos um plano de melhorar o mundo e tornar ele perfeito de tornar sua utopia real a partir da negação da natureza humana ele poderia criar o mundo perfeito e qual o resultado disso milhões de mortes não somente na Ucrânia a Ucrânia foi um local que o socialismo comunismo foi implantado e acabou numa tragédia eu te pergunto porque ainda tem gente muita gente que defende a União soviética me explica que defende socialismo e comunismo fala você não é possível não é possível que uma pessoa saia de um filme desse e fale não tá tranquilo defender isso tá de boa eles estão com a razão vale a pena o sacrifício vale a pena os rins justificam os meios é os rins justificam os meios e só dele questionar ele é levado só dele estar conversando ele com a moça já escutam já entendem ah eu acho que a gente não chegou a comentar isso mas ele tinha uma noção de como era aquela região antes pra poder comparar porque a mãe dele era apaixonada naquela região a família dele por parte materna se eu não me engano veio da Ucrânia tanto que ele que ele compara quando ele entra numa fazendinha lá um celeiro com uma imagem que ele tinha da mãe dele tanto que por isso que ele sabia falar russo ele era ele era galês mas ele sabia falar russo porque a mãe dele ensina o russo pra ele então e parece e por isso que ele pergunta pra mulher porque a visão que ele tinha daquela região é porque que uma região que a minha mãe me contava que era com os campos belos com 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 fartura e tudo mais se transformou nisso que de tão horrível aconteceu então foi pesado foi ainda mais pesado por conta que ele sabia como que era o antes pra comparar com agora né poderem ver exato e aí seguindo já meio que estando na parte final do filme ele foi levado e foi por incrível que pareça eu até achei estranho mas foi o que aconteceu na realidade ele foi levado e saiu da Ucrânia foi levado pra Moscou para ser interrogado e ver o que é que faziam com ele ele viu o que é que está acontecendo a gente deixa ele viver ou não mas é aí é que está porque eles tinham alguns engenheiros europeus na Rússia e estavam servindo como reféns e eles falaram se você contar essa história de que nós estamos pegando os grãos de alguém então a riqueza de Stalin não é bem assim como a gente da propaganda está falando então a gente vai simplesmente matar esses engenheiros e é isso então você tem que contar a nossa história porque senão eles morrem e basicamente é assim que eles vão liberar Jones mas sabemos que não foi bem assim ele não ficou muito calado e perguntam pra ele você gostou da viagem ele sim você viu que é tudo falso que falam de fome né ele é então ele teve ali nossa é doente essa cena é doente é um sadismo e o pior é quando ele vai vai encarar o o Dor que é o jornalista que falou que tá tudo bem não esse negócio de fome não existe o mundo de Stalin é o mundo perfeito e ele quando ele vai encarar e tentar falar a verdade e até o Dorothy ele está ele está tão imerso nessa mentira que parece que é um isso de medo medo de perder sua reputação medo de alguma coisa acontecer com ele que ele continua na mesma história de que não está tudo bem nada de errado está acontecendo se você falar alguma coisa algo de muito ruim vai acontecer e é por isso que ele mesmo sabendo da verdade ele está falando mentira mas a consciência dele vai pesar é engraçado que tipo assim a gente já meio que desconfiava como a gente falou de alguma ligação que ele tinha porque né ele era ali estava no cargo alto do jornal e estava meio que compactuando a questão de censura só que foi percebendo depois e quando ele teve esse embate direto com Walter Duran que realmente ele estava mais envolvido do que parecia e foi foi meio pesado porque se você minimamente sabia desse prêmio ou por exemplo eu sei da existência desse prêmio mas eu só fui saber dessa personalidade ganhando esse prêmio depois do filme então eu não relacionei na hora que ele era tão grande coisa assim só que depois que você percebe e depois no final do filme isso é mostrado depois que acaba o filme em si e o prêmio dele nunca foi retirado nunca foi revogado e que o cara até hoje pode ainda continuar sendo aclamado sendo que ele compactuou com tudo isso horrível que aconteceu naquela época e quantas pessoas que a gente viu que naquela época podem ter ganhado prêmios podem ser pessoas que hoje ainda são aclamadas e que naquela época ajudou muita coisa errada a acontecer isso é uma coisa assim que vale o questionamento o quanto a gente tá aclamando pessoas que na verdade fizeram coisas horríveis ao longo da história igual as pessoas que apoiam Che Guevara que herói o herói que herói eu não cometo erros eu não sou como todos vocês eu sou mais forte mais esperto e eu sou melhor eu sou melhor é isso ele simplesmente conseguiu voltar pra o Reino Unido pra Inglaterra sem morrer o que isso já é um já é um avanço e aí tem uma cena muito interessante que quando eu vi eu vejo que pulei da cadeira porque ainda não tinha percebido que aquela pessoa do início era George Orwell e aí e essa cena aconteceu realmente porque ele estava em um café na Inglaterra e ele foi apresentado ok esse aqui é Eric Blair mas você não vai conhecer ele com esse nome normalmente ele é conhecido como Orwell George Orwell ele pegou e falou oi tudo bem Orwell e aí nossa eu queria estar no lugar dele de estar conversando com Orwell oi tudo bom querido tudo ótimo se bem que eu ia cair na porrada porque se eu tivesse conhecido ele nessa época eu ia falar assim cara o que você está arrumando a sua vida o que você está acreditando só que depois que ele escreveu os livros talvez sim mentira ele parecia gente boa ele parecia gente boa ele parecia boas intenções mas de boas intenções a gente ficaram não tá cheio eu pensei a mesma coisa e aí eu encontrei com Orwell e ele basicamente fala que eu tenho uma história muito boa mas se eu contar seis pessoas vão morrer mas também pode ser que milhões de pessoas sejam salvas e Orwell fala no final de tudo a verdade é que importa e não a verdade relativa a verdade que está acontecendo na Ucrânia no caso ele não sabia o que estava acontecendo mas eu já estou falando basicamente ele contou o que estava acontecendo que a União Soviética não é tudo aquilo que eles pensavam que a grande experiência não salvou o mundo que o socialismo não é aquilo que eles pensavam então que milhões de pessoas estavam morrendo e no final disso tem aquela frase do início que a gente falou não importam a educação gratuita a saúde os hospitais a que custo isso está acontecendo a que custo que todas essas coisas gratuitas que a utopia socialista foi colocada em prática milhões de vidas esse foi o custo é importante a gente lembrar que ele foi liberado para votar para a Inglaterra mas assim tinha gente do partido de olho nele tá eles não só ameaçaram eles falaram que eles iam ficar de olho então tinha gente observando a gente sabia onde mas tinha gente observando ele então em algum momento a gente sabia que ia dar merda eu fiquei surpresa que realmente demorou um pouquinho mas acho que é porque ia ficar muito suspeito se tivessem matado ele na hora então era mais fácil usar o esquema que fizeram aí eu fiquei caralho não era só gente não era só o partido soviético que estava desmentindo ele o The New York Times desmentiu o Jones cara The New York Times desmentiu o Jones meu Deus caramba alguém avisa então assim o Jones ele pagou de mentiroso para um monte de gente só que ao mesmo tempo pelo menos ele levantou o questionamento e ele depois conseguiu apoio de um outro jornal que era também bastante influente até questionam com ele né sério você sabe que você ia bater de frente com o Premio Putzer né a ele é eu sei porque de fato se a gente pensar ele não está brigando ou comparando informações ali ou retratando uma verdade perante pessoas desconhecidas não ele ali era pessoa desconhecida frente a esses grandes nomes ele tinha um pouco de influência como jornalista um pouco porque a gente como a gente mencionou ele tinha entrevistado Hitler já tinha entrevistado pessoas influentes mas a outra parte ainda tinha um pouquinho mais de credibilidade no ambiente jornalístico que ele então era mais fácil você acreditar no que o partido soviético estava falando mas pelo menos levantou o questionamento então foi muito importante o que ele fez de contar a verdade talvez não não convenceu todo mundo muita gente achou que ele estava mentindo mas valeu pelo menos levantar a questão ou alguém falar a verdade no meio de tanta propaganda falsa que estava sendo feita e foi tão importante que aquele que acreditou nele foi uma pessoa importante que foi o próprio Eric Blair o George Orwell que a partir das histórias dos relatos dele que Orwell escreveu o livro A Fazenda dos Animais ou A Revolução dos Bichos aqui no Brasil em 1984 e se não fosse ele Orwell dificilmente ia acreditar nessa história de que Salen realmente é malvado ele realmente comprou essa história tanto que ele muitas pessoas da Ala muitos amigos dele se afastaram dele por conta de você está falando mal do experimento você está falando mal do socialismo essa é a nossa grande chance e ele realmente a que custo ele quando Orwell morreu ele continuou socialista mas um socialista mais democrático ele era bem crítico do totalitarismo pena que ele não sabia que todo regime socialista leva para o totalitarismo me avisa não o incrível é que o Orwell ele fez um um possácio alguma coisa assim um prefácio um possácio do caminho da servidão do Hayek que basicamente fala isso é uma figura complexa vamos retratar ali assim é uma figura complexa de se entender enquanto estava acontecendo essa questão com o Jones que ele estava falando e tudo mais o método que o Walter Durant tentou usar para desmentir ele que de certo modo atingisse ele de modo até mais pessoal foi chamar a Ada para tentar para escrever ele começou a ditar para ela escrevendo lá na máquina de escrever meio que uma carta um texto curto desmentindo o que ele tinha falado e assinar com o nome dela porque dessa forma não estava só desmentindo estava sendo direto um ataque pessoal só que o que fazendo isso ela teria ela teria liberdade de sair da Rússia só que ela se nega e foi bem emblemática essa cena porque ela pega o papel e faz exatamente o risco que ele fazia para censurar então aí ela sai da sala só que assim só se eu deixei passar alguma coisa mas eu não sei se deixou muito claro o que rolou com a vida dela só sei que depois mostra que ela fala que ele tem razão ela escreve para ele fala que ele tem razão e que as coisas estão desmoronando então ela começa realmente a perceber que tudo que ela acreditou estava caindo por terra literalmente ah o Jones ele morreu com menos de 30 anos coitado ajudou muita gente mas morreu coitado assim não está no filme mas Jones foi assassinado pela armando da união soviética por ter contado essa história então por mais que ele tenha falado a verdade tenha estado do lado da verdade ele mesmo assim foi cobrado e foi assassinado e infelizmente o prêmio do Duran não foi retirado mas nós sabemos que se não fosse o Jones a gente não saberia de muita coisa porque tudo que a gente sabe daquela época pelo menos tudo que aquelas pessoas daquela época sabiam da União Soviética vieram dele e aí foi que os países tiveram uma posição mais de enfrentamento do que apoio para a União Soviética pelo menos depois da Segunda Guerra dela assim o que eu tirei de ensinamento do filme e eu acho que é basicamente isso que a gente tem que trazer assim primeiro não existe é moço grátis né mas assim olha não seja uma pessoa meio ingênua que simplesmente acredita que as coisas elas simplesmente caem do céu então se uma pessoa ela vem muito com a ideia de isso vale porque a gente está caminhando para eleições então tá se uma pessoa promete muita coisa muita coisa grandiosa que não é palpável duvide porque ou a pessoa está mentindo que não vai fazer isso ou se a pessoa colocar isso em prática pensando logicamente está acontecendo alguma coisa errada para que aquilo seja colocado em prática tá então é importante a gente ter isso em mente esse ano é muito importante para a gente pensar sobre isso o quanto que estão falando para a gente para tentar ganhar o voto tenham consciência com relação a isso por favor e votar nulo estar branco é uma opção tá vamos deixar aí em aberto mas voltando então o questionamento que ele traz de onde está vindo o dinheiro de Stalin sempre questione porque se você sempre tem conhecimento se alguém está ganhando alguma coisa de graça é porque alguém está pagando por aquilo entendeu então ai é tô aqui com nossa vou fazer aqui é um procedimento de gratuito não não é gratuito alguém está pagando para você fazer aquilo e tem uma entrevista muito sensacional que fazem pode me corrigir se eu estiver errada mas se eu não me engano é que o Friedman fazem que enfim um liberal ele estava conversando numa universidade e perguntam para ele assim nossa aqui a gente sempre fez palestras gratuitas mas a sua foi super cara né por que né ai tipo tentando tirar o banco com ele nossa olha como essa obra super cara pelas suas palestras ai ele responde assim não eu cobro por aquilo que eu cobro para aqueles que veem valor na minha palestra que querem participar dela porque se eu coloco gratuito alguém que não está vendo a minha palestra está pagando para quem quer ver a minha palestra então quem não está aqui está pagando para alguém participar isso não é justo então é a população olha o que xinaveta ai também de outras coisas ai de universidade se você está usufruindo de uma coisa gratuita é porque uma pessoa que não está usufruindo daquela coisa está pagando por ela e até você também está ajudando com seus impostos mas não é só você é pessoas que nunca vão pisar nesse estabelecimento que estão pagando seus estudos é pessoas que nunca vão usufruir daquilo que está chegando para você de graça que está pagando por aquilo então assim se uma coisa está chegando de graça questione se alguém está com umas ideias muito de é mas isso em prol do coletivo isso em prol do bem comum também questione porque totalitarismo está totalmente relacionado com a perda do individualismo foi a época que a gente mais perdeu a questão individual e a gente sabe que perdendo liberdade econômica perdendo liberdade individual e tendo um estado com muito poder a gente está destinado ao fracasso à pobreza está destinado à fome está destinado a um futuro bem trágico então vamos evitar que isso aconteça porque isso retrata bem o que a mulher falou no filme a gente está indo contra as leis naturais apoiar essas coisas aí contra as leis naturais então basicamente é isso o 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